E aí galera, beleza? Rapidinho aqui, eu tô no início do vídeo só pra falar que esse vídeo aqui é um vídeo muito maneiro porque é a volta do mouse de 15 reais, é um vídeo que vocês gostaram demais, ele bateu muitas vezes e muitos likes então eu tô trazendo aqui a parte 2. E eu só queria comentar uma coisa rápida aqui com vocês o YouTube tá com um sistema novo de notificação, ele só tá notificando pra quem deixa o like e pra quem é um inscrito tipo, que realmente é participativo, que comenta nos vídeos e tal então mano, eu preciso que você realmente faça um comentário aqui embaixo referente ao vídeo e tal e também deixa o seu like aí embaixo, ok? Se você não tiver nada pra comentar, eu quero pedir algumas opiniões primeiro se vocês querem vídeo de Skywars com shaders ou não e também comente aí mais algumas ideias pra eu poder gravar, beleza? Eu vou tentar ler todas e as melhores eu vou dar um coração então vale a pena aí comentar e ganhar um coraçãozinho aqui do seu fakenho não que seja grande coisa, mas né? É um coração aí, você ganha um coração pro seu dia Então é isso aí, agora bora pro vídeo que tá muito, muito maneiro e vamos lá Oi, eu sou o Fake, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo com esta belezinha aqui que vocês já conhecem que é o famoso mouse de 15 reais e dessa vez ele veio pior porque muita, muita, muita gente mesmo me falou pra... Mano, vocês já estão ligados que o DPI desse mouse é muito alto em relação a qualquer outro mouse aí, tá ligado? E muita gente me pediu pra aumentar mais ainda Então eu vou tá fazendo isso por vocês, tá ligado? Então vamos lá, aumentar aqui a nossa sensibilidade Mano, eu vou colocar 150, vai, eu não vou passar disso porque se passar... Mano, olha isso, eu vou dar um toquinho pro lado, ó Mano, esse mouse tá giratório... Mano, eu vou tá parecendo um peão aqui Mas é isso aí, já vai deixando seu like aí e é o seguinte, faz o que eu falei aí no início, beleza? Beleza, galera, já tô aqui na primeira Eu não acho que a gente vai ganhar Eu mudei meus kits, muita gente falou pra eu mudar meus kits e tal As habilidades eu mudei uma só Eu coloquei a habilidade viajante, que é quando eu mato dois eu ganho uma enderpeel Só que eu acho que a gente nem vai conseguir matar um, tá ligado? E olha essa sensibilidade Que ridícula, mano E o ruim é que agora eu não ganho mais speed, né? Porque como eu mudei de kit eu não ganho mais speed Mas, eu ganho esse capacete muito bolado E ganho também... É... O machado que dá... 9... Tá brincando comigo, que eu já caí quase Meu Deus, se não fosse eu ser pro Vem, 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 esse cara tá com pouca vida Ah, matei Matei Matei, o cara me chamou de lixo, mas eu matei Matei Ah, não foi o cara que me chamou... Ah, foi sim, foi sim O cara me chamou de lixo mesmo Mas beleza, vamos lá continuar Vamos, 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 vamos Cara, é o jogo, meu amigo É o jogo, você não pode chorar pra mim, tá ligado? Deixa eu esperar aqui, calma Eu preciso ir na mala emolência, tá ligado? Se eu for muito na afobação, eu vou acabar morrendo, de verdade Vamos vir pra cá Opa, tem dois caras batalhando ali Acho que seria até que interessante a gente se intrometer, né, mano? Ou não, o cara tá com toda a vida cheia O que que é isso? Calma, ai, caraca Acho que eu consigo dar mais dano nesse cara Pera, pera Para, mouse Para, mouse Matei Meu Deus, corre Não é possível Não é possível que eu vou ganhar Ai Não, 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 não Merda, 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 merda O que que eu fiz? Calma Não Não, não Ah, a Enderpyna chegou, velho Que saco Mano, a gente matou dois caras naquela ali Então foi uma partida muito boa até E, ó Vou mostrar aqui O kit que eu tô É o viajante E o foguete, velho Muita gente tá gostando dos vídeos de Skywars Mas, às vezes, o YouTube não tá notificando É, eu vou tá deixando uma print aí, velho Os últimos dois vídeos o YouTube não notificou Se vocês puderem, velho Vou pedir uma parada muito séria pra vocês Sempre deixem um like E comentem alguma coisa Porque o YouTube realmente não tá mais entregando, tá ligado? Muitos canais que eu assistia também Não tá sendo mais entregue na minha box Por conta disso Eu vou tomar essa parada aqui E vou pro meio Ah Beleza, eu consegui Só queria essa poção de velocidade mesmo Agora vem Agora vem, filhão Agora vem Com mouse de 15 contra ninguém me para, filhão E você? Pera Joguei a regen Vem, agora pode vir Pode vir que eu tô com mouse de 15 contra Mas a habilidade que conta Ai, meu Deus Meu Deus Mano Depois os caras ficam falando que eu sou ruim Que não sei o que Mano, pelo amor de Deus Se isso daqui ia ser ruim Eu não sei o que ia ser bom, tá ligado? E calma A gente tem que ir na mala emolência Ainda assim Eu tenho a minha poção aqui de força No meu inventário Eu mudei o kit Mas a poção de força eu ainda ganho, né? Então eu acho que a gente vai fazer o seguinte Vai jogar isso daqui E vai ir E vem Muito OP Muito OP Mano, o que eu fiz? Não, não, não Você tá brincando Você tá brincando Mano, não, velho O que que aconteceu? Esse mouse tá com o DPI muito ruim Velho, o mouse tá muito sensível É sério Ele tá extremamente ridículo de sensível Eu não consigo mexer direito Olha isso Eu mexo muito rápido Ele nem se mexe Mano Ai, velho Tá muito complicado Mas eu acho que eu vou conseguir ganhar pelo menos uma Velho Eu cheguei muito perto de ganhar duas Já E tipo, eu joguei muito bem essa última Eu joguei muito bem Eu cheguei bem perto de ganhar Eu só não ganhei porque Porque o mouse girou do nada, tá ligado? Mas é isso aí A gente vai tentando mais uma vez Vamos, 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 vamos E bora Deixa eu ver O cara dali Será que ele É, acho que não tinha ninguém ali na real Acho que eu não vou tomar ainda Porque eu quero só usar no momento certo Esse machado, ó Vou mostrar pra vocês Ele dá 9.25 de dano A hora que eu achar uma espada de Sharp 1 De, de, de Sharpness Eu vou mostrar pra vocês Ele tem Sharpness 3, velho É muito apelão É muito bom mesmo É tipo um kit viking Só que sem plugin, tá ligado? Então, é muito AP Ah, pera Ó, como você pode ver aqui, ó É 8.25 que dá um machado Que dá uma espada de Sharp 1 Então, mano Dá mais do que uma de Sharp 2, eu acho Se eu não me engano Então, beleza Deixa eu comer aqui Ai, não Ai, não Que tem outro cara ali também Ah, esse cara é hack Ah, o cara tá me batendo muito de longe Ah Joga underpill Corre Corri Acho que aquele cara ali era hack, velho Vou tentar dar flechada naquele outro Mano, o ruim é que aqui no Sky tem muito hack Mas eu gosto de gravar aqui Muita gente fica falando Ah, se eu fiz grava entre servidores Mano, é um servidor que eu gosto de gravar Porque é muito de boa aqui Tomei a poçãozinha Eu vou pra cima, velho Não tem o que fazer Não, não, não Ganhei Eu ganhei Galera, então vamos lá pra próxima partida Eu queria só agradecer aqui rapidinho Vocês tão me falando aí Que tão gostando até dos vídeos Tipo, gostando da edição e tal E eu fico bem feliz Porque é uma edição bem básica Que eu tô fazendo Só que eu tô tentando deixar Com o máximo de qualidade possível Tá ligado? Então eu só queria tá agradecendo isso mesmo E já é Eu vou tentar matar aquele cara Ih, rapaz, eles tão tretando ali Então eu vou logo como? Eu vou logo me esquivando pra cá Valeu Não sei de nada Ah, então Então quer dizer que você vai me tacar coisa, né filhão? Então quer dizer que você quer me tacar coisa? Valeu! Bom final de semana O cara me chamou de Easy Ele tacou ovininho Eu retruquei E eu sou Easy Mano, é sério Eu não entendo esses caras assim Eu sei que a maioria é criança Que tá jogando e tal Mas, mano, é Né? As pessoas tem que Tem que uma hora tem que entender É por isso que eu sempre falo Tipo, alguém me chama de Eu falo assim Pô, cara, não me chama de Easy Não sei o que Só fiz a mesma coisa que você fez comigo Uma parada assim, tá ligado? Porque Querendo ou não Essas pessoas Podem acabar vendo meu vídeo E acabar se tocando Que elas tão fazendo errado, tá ligado? Ah, então quer dizer que você é esperto Valeu! Ih, rapaz O cara virou um beija-flor Cadê? Ah, tá bom Você acha que eu vou te deixar assim A paisana Sem morrer? Não, você merece coisa pior Morre, 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 morre Matei Foi mais um Cadê os outros? Cadê os outros? Mano, eu fico muito Eu fico muito giratório com esse mouse, velho É sério, é muito estranho Tá ligado? Porque ele gira demais Ai, caraca Vem Vem aqui, ô Pláu Tica play Tica Pláu Cadê? Calma que eu escutei um cara aqui Ai, escutei mesmo Eu não sou surdo, rapaz Eu escutei você atrás de mim Ai, merda Ele tem espada do fogo Ele tem espada do fogo Não Não, 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 não Matei Ganhei Mano, eu ganhei duas já Mano, é a segunda partida Que eu ganho, velho WTF O que que tá acontecendo? Esses caras tão muito ruinzinhos Pro meu gosto Esses caras tão muito ruinzinhos E, mano, é sério Tipo, comenta as paradas Que eu pedi lá no início Porque é muito, muito, muito Importante mesmo E, se você ainda não deixou seu like Deixa seu like Porque o YouTube não vai te notificar Dos próximos vídeos E daí você Nunca mais vai me ver Isso é ruim Porque eu sou o maior legal Calma, a gente vai pra lá Com toda a segurança necessária Ah, então você vai rushar em mim Entendi Beleza Foi dois já Isso daí que o cara foi Eita O cara voltou? Não Não, hoje não Hoje você tá aqui Pra morrer, rapaz Você não tá aqui pra ganhar, não Você não tá aqui pra ganhar, não Eu que tô Hoje eu que tô com a sorte Vamos dar uma olhada aqui Sharp 2 Ó, como eu mostrei pra vocês Sharp 3 É 9,75 E uma Sharp Mano, ela dá mais dano Que uma Sharp 2 Espada Sharp 2 Maluco do céu Esse kit é muito OP Ele é praticamente o Viking Como eu falei Tipo, ele tem uma achada E ele dá muito dano É o novo Viking, tá ligado? É o Viking do Sky Minigames Mano, ele é muito, muito OP, velho De verdade E eu tô gostando de jogar com ele Porque eu gosto de coisas OP Vamos lá Vamos ver Ah, tem mais ali em cima Beleza Caraca, eu vou ficar bem Ninguém veio aqui até agora Eu vou ser a primeira pessoa A pegar o Fist Calma Pega isso daqui Pega isso daqui Come Eu tô ligado Tem uns doidão Que vai querer me tacar flecha E tal Ah, a espada Sharp 1 Que bosta Errei Acertei? Nossa, velho Eu tremi tudo e acertei ainda Como que eu fiz isso? Errei Mano É horrível Ih, tem um cara subindo aqui E aí, filhão? E aí, filhão? Você tá doidão? Tá doidaço? O que você tá? Você tá louco? O cara tava tentando vir aqui na surdina mesmo, rapaz Mano, o que que tá acontecendo? Esse cara tá tudo indo por cima, velho Eu não quero Eu quero vir PVP de verdade Ai Um cara quer Um cara quer PVP Esse cara quer PVP Ele tá com mais skin de um porco Sai, senhor porco Sai, chapa E já vai chegar outro Vai chegar outro Vai chegar outro com skin de, sei lá Um jogador de Skywars Já foi dois O cara me chamou de easy Por quê? Eu tirei PVP com ele Eu ganhei o PVP contra ele Não tem sentido eu ser easy Joguei Não Meu Deus, eu fiz a estratégia Eu quase morri Mano, eu vou morrer pra esse cara ainda Vem PVP, amiguinho Na moral Tá lá Tá lá, moleque Três vitórias Vamos então ao time aqui Eu quero colocar uns shaders aqui E já volto então E beleza, galera Agora sim eu tô com uns shaders Vamos lá então E tem treta ali já no meio Beleza Tô com umas shaders aqui que dá foco, velho É meio cagado isso, né Eu não sei Acho que vocês não gostam dessas que tem foco Eu fiz votação no Twitter Até que bastante gente me pediu pra eu começar a usar shaders e tal Eles falaram que acharam da hora Eles acham da hora, tá ligado Então talvez eu comece a usar Deixa eu dar uma corrida aqui Só pra puxar mais pro meio Vem aqui Não, não, não Nossa, velho Ferrou, ferrou, ferrou Calma, eu consigo matar ele Eu consigo, eu consigo Eu só sou fake, pô Eu só sou fake, rapaz Você me respeita que eu combo com um mouse até de dois contos Se me der um mouse sem botão eu combo ainda Calma, galera Eu vou trocar de novo as shaders Porque ficou muito ruim Mano, eu coloquei essas shaders aqui Ela é meio feia também Mas é porque eu não tô conseguindo escolher aqui, tá ligado Eu tô na final aqui e eu preciso matar os caras logo Então foi mal aí Pelas shaders meio cagada Mas é o que tem pra hoje É o que tem pra hoje E você? E você? E você, tá doidão? Nossa, esse cara vai morrer pra mim Esse cara vai morrer pra mim que eu tô sentindo Não, 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 não Nossa, moleque Que isso? Eu ganhei várias, velho Quem que tá tirando? E galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem e querem mais vídeos do mouse de 15 contos Velho, me avisa que eu trago mais aí, beleza? Comenta aí Parte 3, sou fake Faz parte 3, pelo amor de Deus E, mano, dessa vez ele voltou muito pior Mas ele pode voltar no high speed, tá ligado? Na velocidade mais rápida do mundo E com o Dp no máximo, velho Olha como ele já tá, velho Então é só vocês comentarem aí embaixo, beleza? Não esquece de comentar Não esquece de deixar seu like Valeu, falou e tchau